Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, no nosso canal, temos esta história, um segredo para contar. Mas antes, vamos ajudar o canal? Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, contando histórias à lei. Agora, vamos à nossa história de hoje. Esta é a Lucimar. Ela e suas amigas têm um segredo do fundo do mar. Será que é sobre um polvo que criou um reino novo? Luana prefere não contar. Acha melhor o segredo guardar. Mas que segredo é este, minha gente? Será que é sobre um tubarão sorridente? Dê tudo, sabe a Lelis. Ela quase conta tudo por um triz. Eu fico aqui tentando imaginar. Será que é sobre um peixe que não sabe nadar? Eu é que não vou contar. Quero ver você adivinhar. Falou a Bete para desafiar. Eu vou contar. Vamos lá? Um, dois, três e já! Nós somos sereias! Malu revelou ao lado das amigas e da baleia. Eis o segredo do mar. Lá tem sereias para te encantar. Mas isto é a história que contam por aí. Lendas como a da Cuca e a do Saci. E esta foi a nossa história de hoje. Um segredo para contar de Jane Prado. E aí? Gostou da história? Então vamos lá! Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, Contando Histórias a Lê. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!